E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B Nadiataki, conhecido também como SeaHower. Dando continuidade aos vídeos do mês de fevereiro, que eu acredito que eu vou jogar alguns vídeos para o mês de março de 2022, a ideia era preencher a grade do mês de fevereiro com os vídeos do SeaHower. Na verdade era para estar já gravando os vídeos do Apache, como o Apache até a data que eu estou gravando esse vídeo ainda não chegou, eu vou postando o vídeo do SeaHower. Durante o mês de fevereiro eu coloquei só vídeos do SeaHower, alguns vídeos que eu precisava repostar, um deles é esse aqui que é, deixa eu ver o armamento, a GBU-54B, GBU-54B, a GBU-54B lá no SeaHower, ela é usada de duas maneiras, através de sistema de laser e através do sistema de GPS. Eu vou fazer um vídeo aqui, quase simples, não é tutorial não pessoal, tanto é que eu acho que esse é o último vídeo do SeaHower durante esse mês. Eu vou fazer um lançamento da GBU-54, primeiro vou fazer um lançamento a laser, com alvo em movimento, alvo em movimento, lançando ela como laser e a outra bomba eu vou lançar através de GPS e INS, ou seja, um alvo parado. Vai ser tudo no mesmo vídeo, por isso acompanha aí, vai ser meio corrido, pessoal. O JTAC vai passar as duas coordenadas para nós. E ele vai nos orientar no primeiro alvo e no segundo alvo, por isso acompanha aí. GBU-54B, DCS World, AV-8B, NAD Attack, Let's Fly! Vamos voar! Seis e pouco, bora lá pessoal, só configurar um negócio rapidinho aqui, que depois que eu entrar em contato com o JTAC, não posso vacilar, porque o alvo vai estar em movimento, só que eu vou mostrar isso na comunicação aqui, né? Pera aí, coisa rápida aqui. Deixa eu mostrar os alvos lá, pera aí. Um é esse aqui, ó, alvo em movimento, vou usar através do laser. Outro é esse aqui, alvo parado, GPS. E esse aqui é o JTAC, o dedo duro. Bora lá! Só ligar um retrovisor aqui. Já é de manhãzinha. Mas mesmo assim, deixa eu colocar a cor do HUD aqui. Agora melhorou. Bora lá! Let's fly! Let's fly! Vamos voar! Vou levar só duas bombas, dois alvos. Coisinha simples, pessoal. Isso que nem é tutorial, não. Só dá nos tirinhos mesmo, até o Apache chegar. Vamos voar! Vamos voar! O que foi isso, velho? E eu, hein? A única coisa que eu sei é que o JTAC está no rumo 08. Eu vou para o rumo 0,0. Assim que estabelecer comunicação, a gente... Rumo 0,0. Beleza! Vamos manter nessa posição aqui. Deixando subendo. Sem dó, como diz o outro. Rádio... O JTAC está no rádio 2. Frequência 1, se não me engano. Está tudo ok, tudo ok. Beleza! Bora lá! Acho que em 15 minutos a gente resolve isso. Para mim, nem eu quero, né? Bora lá! Esse aí é eu falando, né? Agora o JTAC vai responder. E o som está baixo, hein, filho? Tipo 3, tipo 3. Vamos ver o que ele tem para nós. Beleza, deixa eu dar uma pausinha aqui. Não precisa, vamos mostrar. Aí ele diz que o nosso alvo é um tanque movendo para o sul. Um tanque movendo para o sul. Um tanque movendo para o sul. Ele está dando as coordenadas. Não vai precisar porque ele vai fazer não marca. E ele está a sudoeste a 6 mil. Então, veja bem. O nosso alvo está em movimento, indo para o sul. Então, quando eu lançar o sensor lá no terreno, ele não vai estar lá mais não. Então, fique esperto. Bora lá! Alvo movendo para o sul. Lembre-se bem. O sul aqui está para a nossa 6 horas. Olha lá o brief aqui, ó. Vamos aqui em... CAS. Use. E vamos colocar 1 para T1. E vamos dar Enter. Beleza. Sai dessa página aqui. Aqui no Rúdio, você troca aqui no... No Zaypoint até ficar T1. E olha que isso aqui não é um tutorial, né, pessoal? T1, onde está o nosso primeiro alvo. Vamos marcar aqui, ó. Já vamos ligar o armamento aqui. Vamos colocar o código do laser, que nós estamos... Saiu da rampa, né? Da rampa não. Da base, né? Beleza. Olha o nosso alvo aqui, ó. Vamos levar o sensor para lá. Lembre-se bem. O alvo está em movimento. Está parado não, parceiro. Ninguém fica parado para nós aqui, não. Vamos embora lá. Vamos continuar. Acho que eu configurei o JTAC errado. Ok, hein, Gate. Lembra alguém? Star Trek, hein, Gate? Deixa eu ver se eu acho bem. Ele está indo para o Sul. O Sul está onde aqui? O Sul está à nossa direita. Então, em relação a esse ponto aqui... É, o nosso alvo está para a nossa direita. Vamos dar um zoom lá. Vamos trocar esse sensor aqui, que eu não estou vendo nada. Para a direita, para a direita, para a direita. Onde está você, amigão? É uma estrada, né? Achei, achei, achei. TDC-DAU. Enquanto isso, eu ligo o armamento aqui. Força instantâneo. Pegou, pegou. Aperta o seletor de... De endpoint durante alguns segundos, até ele carregar aqui na tela. Isso que nem é tutorial, não. Mas assim tem que falar, né? Um, dois, três. Beleza. Bora lá. Nosso alvo já está travado. Antes da bomba descer, eu ligo o laser. Está travadinho o alvo em movimento. Quer ver? Vamos ligar o laser. Fire. Laser ligado. Travadinho, né? Tá travadinho, né? Bomba descendo. Bomba já foi. Fica de olho no laser aí, que se ele ficar muito tempo ligado, ele tem hábito de desligar, viu? Aí você tem de virar. Se vira nos 30, parceiro. Olha lá, alvo em movimento. E toma cuidado para eu não mascarar o laser nele. Olha lá, o sensor vai para trás, ó. Se ele for para trás, eu vou para trás também. Dá uma viradinha aqui, ó. Para a direita. Pega. Ih, vai desmarcar, vai desmarcar, vai desmarcar, vai desmarcar. Pega, pega, fi. Pega. Pegou, pegou. Obrigado, ó. Olha, tem outro alvo. O que que eu falei? Agora é o segundo alvo que eu vou usar o GPS. Destrava todo. Zera todo. Beleza. Deixa eu ver o JTAC. Olha lá, o alvo foi até uma fumacinha lá no horizonte. O segundo da vítima é esse aqui. Agora vamos usar como se fosse uma bomba de GPS. Pera aí. Pera aí. Só estabilizar esse aqui, senhores. Fica aqui até, cara. Vamos continuar com o rádio. Beleza. Nosso alvo está nas coordenadas. Não está... O primeiro alvo estava em movimento, né? Esse aqui é um alvo de artilharia. Deve estar parado. As coordenadas aqui eu não vou usar, porque eu vou usar o sistema ali. Do checklist. Beleza. Bora lá. É esse mesmo. É corrido. Não marca. Ou seja, eu só jogo o sensor lá em cima e procuro o alvo. O outro alvo deve estar aqui pertinho. Aqui, ó. O outro alvo deve estar aqui pertinho. O outro alvo deve estar aqui pertinho. Vem aqui no waypoint aqui, ó. T0, T1, T2. Já coloco o D-Glass lá. Onde está o nosso alvo ali, ó. Vem para cá. E só virar para lá. Agora ele localizar o alvo. Vamos continuar o rádio, senão eu esqueço, né? É, eu acho que eu configurei o JTAC errado. É mesmo. Então, usamos o primeiro lançamento para o GPS. Agora vamos usar ele com... Olha lá, em cima. Só alinhar aqui e dar uma paradinha aqui, pessoal. Não vou precisar ligar o laser. Mas mesmo assim está travado que nem minha letra. Olha lá. Vai ser moleza. 1, 2, 3. Carregou. Só confirmar com ele lá. 4, 1, 1. O que é meu objetivo? 4, 1, 1. O que é meu objetivo? O que é meu objetivo? Certo, hein? Bomba descendo. Bomba descendo. Agora não precisa ligar o laser não, pessoal. Vai cair na cabeça do cara que só lamento. Então, usamos elas primeiro como laser e depois como GPS. Essas bombinhas é boas, viu? O problema é que a carga dela é pequena, né? Bomba descendo. Vamos lançar. 6, 7, 8. Lá vai. Bomba descendo. Só dá uma trimada aqui, pessoal. Só confirmar de novo com ele aqui. Artilharia, né? Beleza. Ah, o presente dele já está descendo. Eu acho que do Se Ré, agora esse é o último vídeo, pessoal. Eu não sei se eu vou colocar esse vídeo no começo de março ou final de fevereiro. Vai depender do Apache. Se ele não sair no final de fevereiro... Eu vou ter de colocar os vídeos um pouquinho mais para o março. Ué, essa bomba não vai chegar lá, não? Ah, não erra mesmo, filho. Ok. É isso aí. Nossa, 18 minutos, filho. DSS World, AV8B, Nard Attack, fazendo o lançamento de GBO, GBO 30 e... GBO 54. Lançamos elas no modo laser e no modo de GPS. E o pior que eu fui olhar no canal lá, fontei em dois vídeos dele, filho. Eu estou achando que vou ter de fazer mais vídeos logo, logo, filho. É isso aí, pessoal. Naquele esqueminha. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Não esqueça de assinar o canal, se quiser. É só acessar a descrição do meu vídeo aí, que tem mais... Tem um link lá para o meu canal, vocês vão achar mais coisa. O que não falta lá é DCS de outras aeronaves. Dá uma força no canal aí, pessoal. Valeu, fui! Beleza, o JTAC cumpriu a função dele hoje. Valeu, amigão. Valeu, amigão. Obrigado.